Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o FoxGamer e hoje a gente tá com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou jogar com o Gabi Fala galera E hoje a gente vai jogar Among Us, mas a gente vai trollar umas pessoas Yeah Então vamos botar em público e tomara que um monte de pessoa vai vir Feliz Natal! Feliz Natal! Eu vou ver se eu tenho uma coisa relacionada lá na aula Eu não tenho Eu só tenho coisa de Halloween Eu e ela a gente sai de aparelho Então a gente pode ficar um pouco estranho É Eu já me acostumei, mas ela não É, por isso que eu só estou falando a ser tudo dupla Será que a gente não entra em uma de pessoas? Olha eu Eu sou uma árvore natal Eu sou uma árvore natal Hum, deixa eu tentar dizer Tá bom, essa aqui é a minha mãe e a minha mãe é Jesus É verdade Então, não tá valendo Mas ele vai começar Mas tu pode colocar vermelho e a touca É meio estranho, não é? Gente, só pra saber, dia 25 de dezembro É aniversário de Jesus, tá bom? É se você não sabe Olha o fã Oi fã É fungo É fungo Eba, vamos começar Vamos começar Não É um sumário de Natal Vai tentar ser Vai tentar ser Tira esse aparelho e bota ali Bota ali do lado Eu não quero Deixa eu pôr minha barba Chupa com menos barulho Por favor Eu não consigo Tá, vamos sair desse Não, tá bom Eu vou entrar no ar que tem um Diz o código SMA SBA M3 M3 Gente, eu vi mais maluco de aparelho A gente tá bem no Natal de aparelho JINGLE BELL JINGLE BELL JINGLE BELL JINGLE BELL JINGLE BELL BOLO O quê? Tá bom, o cara pode começar agora Ele pode começar agora Vai ter um monte de aparelho Vai ter duas bocas É Imagina se é nós dois Não sei Vai ser difícil 7 bilano Não vai ser nós dois, tá galera Se for, meu Deus Se for é por causa da margem do papai Eu sou um ovo E eu sou uma árvore Sabe se é ovo e bota um palo assim do olho Já vamos tentar ganhar Vamos Quem for impostor vai ganhar Tá ganhando os 32 impostores Quer ver que eu vou ser impostor? Eu não vou ser impostor Não, eu não sou O Gato também não é Ele é tripulante Sim, se eu não sou impostor É lógico que eu vou ser tripulante Tô suspeitando uma Escreve Como é que O que tu acha do meu ponto novo Do amor do Deus Nos comentários Né? Né, Gato? É uma roupa Sabia, eu falei Suspeito de uma roupa E era um marrom Ah Eu tenho um escame Vermelho Bota marrom Pau É assim? Pau É assim? Bota aqui o marrom matou o verde Primeiro marrom Já não sei Ai, olha aqui ó Eu nem consigo fazer isso Meu Deus, velho Por quê? Depois vai virar o verde B.L.Z B daí não se mete Bota no marrom Se tu tiver só um postura, eu agradeço Quem quer peru? É o marrom Beleza Beleza galera Conseguimos o impostor Beleza O peru quitou? Sim Eu sou um fantasma Vou fazer scan Vai lá pro scan Olha aqui belinha E vê se aparece pra deixar eu fazer o scan Tá, eu tô no lugar do scan Deixa eu fazer uma seta Olha aqui Eu tô fazendo Não aparece pra mim Desculpa eu glitando galera Era os dois que eles tiraram pro lado Que a gente... Dang it Eu sou papai não é Mas eu vou tirar o meu papai Boni ele Ele tá de call Quem quer dizer call? Call é ligação Mas tu não sabia Quem tá de call? Eu vou do Eu tô de call Não Vou banir Tá Vamos ser banido Escola Escola Tá Gabi vamos A gente vai ter que almoçar Se você tiver gostado Não se esquece De se inscrever Deixar o like E Passar pro canal do Gab É Gabi Gaming E não se esquece De dar notificações E tchau Tchau